Salve acelerados, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam se cuidando aí. Sejam bem-vindos mais uma vez à minha garagem, hoje para falar do carro mais vendido da Chevrolet no mundo, isso mesmo galera, Chevrolet Equinox. Está aqui atrás, a gente vai dar um rolezinho nesta nova versão com motor 1.5 turbo. Vocês sabem que o Equinox até o ano passado só era vendido com 2.0 turbão de 262 cavalos, um motor muito legal e neste ano, a partir de 2020, ele traz aí a opção do motor 1.5 turbo. Nosso menino do interior, João Pedro Pavanendelaco, já deu uma volta na versão Midnight, que vocês estão vendo aí as imagens, que é bem legal, toda escurecida lá na pista da Chevrolet em Indaiatuba. E eu estou aqui atrás com a versão Premier 1.5, que está acima da Midnight, porque tem mais equipamentos. Então, recapitulando aí para você como é que ficou a linha Equinox a partir de 2020. Vocês estão vendo aqui do lado os preços, tem a LT, tem a Midnight aí na casa de 130, 140 mil reais. Essa aqui 1.5 Premier completona, mas ainda com motor 1.5 de 172 cavalos e acima dela a 2.0 Premier, o 2.0 agora só na versão topo de linha do Equinox. Então antes a gente dá um rolezinho aqui, vamos ao nosso tradicional giro no Equinox para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Tem muitos equipamentos diferentes aqui nessa versão topo, eu peguei até uma colinha, vou lendo enquanto eu vou mostrar para vocês. Um deles é esse aqui, as nossas rodas de 19 polegadas do Equinox Premier, que dá um visual mais esportivão nele, certo? Vamos aqui ao porta-malas, que é um dos principais itens para quem quer um carro desse tamanho aqui. Um dos diferenciais do Equinox nesta versão Premier é esse aqui, o fechamento automático do porta-malas. Eu acabei de abrir, mas vou fechar para mostrar para vocês. Fechou. Na versão Premier você tem aqui este MIMO. Então são precisamente 468 litros aqui de capacidade no porta-malas, ele pode ser ampliado até 1.627 litros. E vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, vocês papais, mamães e famílias acelerados. Tem um compartimento extra aqui de 79 litros. E uma outra coisa bacana, os bancos podem rebater, mas você solta e coloca eles só um pouquinho para frente aqui. É uma funcionalidade legal para um carro de família, certo? Então você tem muito espaço aqui atrás. Fechamento aqui. E o que mais me impressionou nesse carro, galera, o banco está regulado para mim, tá? Geralmente eu gosto até de deixar um pouquinho mais de espaço ali para dirigir. Num carro como esse aqui, que não tem pretensões esportivas, não preciso ficar tão próximo do volante. E olha só o espaço aqui. Eu carreguei algumas coisas esses dias. Cabe até uma mochila grande aqui inteira, assoalho plano. Então você tem um belíssimo espaço aqui para sua criançada e para viajar com bastante conforto. Então vamos aqui ao interior da versão Premier, seguindo aqui a colinha que vocês não estão vendo. Mas eu vou pegar para botar em detalhes todos os equipamentos, todos os diferenciais de equipamento que essa versão tem aqui em relação a Midnight. Enquanto a nossa luz vai acendendo. Acho que são dois minutos de luz só que eu tenho, viu? Está bem mão de vaca essa... essa luz aqui. Então vamos lá. Diferenciais aqui do Premier. Para começar, a gente tem bancos com memória, né? Os bancos tem regulagem elétrica na versão Premier. Você tem memória 1 e 2 aqui, se você quiser usar compartilhado com seu marido, a sua esposa, com quem quer que seja. E a gente tem aqui faróis automáticos, obviamente. E os principais diferenciais, galera, o principal, né? São os itens de assistência à condução. Quais são eles? Vou ligar aqui para vocês verem. Justamente o alerta de mudança de faixa, né? Que você tem aqui, que evita aquele vacilo, que você vai saindo da faixa, ele te alerta. Eu posso aqui ligar e desligar no volante o alerta de mudança de faixa. E o principal é o alerta de colisão frontal. Depois eu vou dar uma voltinha, vocês vão ver que ele vai aparecer lá. Ele vai te orientando em relação à distância do carro da frente, ele pode salvar a sua vida, né? Eventualmente, caso você não veja o carro da frente, ele alerta e se você for mesmo colidir, ele é capaz de brecar o Equinox. Tenho mais uma olhadinha aqui no interior. Seguindo aqui nos equipamentos que a gente tem de diferencial, o banco do motorista com memória, já falei, carregador wireless. Aqui no meio, ó, vocês não estão vendo, mas tem aqui na versão Premier. Partida remota, você pode ligar o carro de longe. Faróis full LED, as rodas 19 que eu mostrei e teto solar panorâmico, que é um item bem legal aqui. Além disso, temos tração integral nessa versão Premier. Então vamos dar uma olhadinha, vamos dar, aliás, vamos dar uma voltinha e responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui no meu Instagram. Se você não me segue, siga lá, arroba Gerson Campos. E acho que a maior delas, quer dizer, a maior dúvida de vocês é em relação ao motor. Esse 1.5 aqui dá conta de levar bem o Equinox. Vamos dar uma voltinha aí e respondo já para vocês. Enquanto isso, já deixa o seu like aí, que nos ajuda muito. Clica aí no botãozinho like, eu gostei, se estiver aparecendo no seu YouTube. E se inscreva no canal, no acelerador, que também nos ajuda bastante. Se você nos vê no SBT, depois dá um pulo lá no YouTube e se inscreva também no acelerador. Beleza? Vamos colocar, obviamente, nosso cinto de segurança e dar um rolezinho de Equinox. Vamos embora! Então agora aqui em São Paulo, dando um rolezinho de fim de tarde. Um belo sol, como faz falta sair um pouquinho, né? Nessa época, mas tomara que a gente já volte para as pistas em breve. Acho que isso aí está prestes a acontecer. Bom, resumindo algumas perguntas de vocês aí, eu não lembro o nome do amigo que fez, mas coloca aí na tela, que ele queria saber a diferença, né? Ou melhor, o custo-benefício em comparação ao tracker. Se não fazia o tracker topo de linha, parecer caro perto do Equinox LT, mais barato. Já que a gente está falando de um tracker aí de R$ 116 mil para um Equinox de R$ 135 mil. Olha, eu não digo que faz o tracker parecer caro, mas eu te digo que faz o Equinox parecer um excelente custo-benefício para você que quer um carro grande, de verdade, porque o que ele oferece de espaço aqui, vocês viram o espaço para pernas aqui atrás, o porta-malas é bom, mas se você tem aí um bom sedã, você consegue um porta-malas maior. Mas a funcionalidade de abaixar os bancos, o espaço dentro da cabine, realmente é muito bom pelo valor aí, pelos R$ 135 mil que você vai pagar na versão de entrada, sem esses equipamentos aqui que eu mostrei, né? Esse aqui, por exemplo, ó, que é um dos principais dessa versão Premier, que vai te orientando se você tiver um carro aqui na frente, como esse nosso amigo aqui da Peru Escort, que está um pouco indeciso, você vai para lá ou você vai para cá, ele te orienta e se você chegar muito perto e realmente for ter aí uma colisão, ele é capaz de frear o carro para você. Então, em termos de custo-benefício, são dois mundos diferentes, né? Eu acho que o Tracker Premier você está muito bem calçado ali, você tem um carro bem gostoso, a gente fez uma matéria muito legal, coloca aí o link na descrição para quem quer ver depois o nosso rolê de Tracker, uma disputa minha com o Cássio lá no Aras Turiti, é um carro que eu gostei muito. Agora, eu te digo, se eu estiver pensando em um carro familiar e puder dar esse salto, eu daria para o Equinox, porque a diferença é bem grande em termos de espaço, em termos do que você vai poder oferecer aqui. Eu imagino quem tenha três filhos, cada espacinho aí de carro para você encaixar as coisas faz diferença, né? Então, para quem pode dar esse pulo aí, sem dúvida, é interessante. Uma outra pergunta que muitos de vocês fizeram, coloca aí na tela, em relação ao motor 1.5, lembro de uma específica, se eu não me engano, do Gil Sampaio, que queria saber se não vai se decepcionar com esse motor 1.5. Olha aí o motorzinho já trabalhando. Gil, eu digo para você que depende do que é se decepcionar para você. Ou melhor, eu vou ser enfático e vou responder. Não, você não vai se decepcionar com esse motor 1.5 turbo de 172 cavalos, que é sim muito competente, de forma que não vai faltar motor para você andar na cidade, não vai faltar para você andar na estrada. Legal, a motoboisada está inspirada hoje. Passou um por aqui, passou um por ali. Acho que o MotoGP não voltou, mas eles já estão treinando. Agora, não, você não vai se decepcionar. Eu gostei, eu também fiquei com o pé atrás, falei, cara, um carro desse tamanho, né? Uma tonelada e meia, com motor 1.5, será que ele não vai dar aquela faltada na subida? Te digo que não. Realmente, andei por esses dias aqui em São Paulo com o carro, vou dar uma reduzidinha aqui, dar uma pisadinha maior, ó. Tem fôlego aqui, ó, uns 90km permitidos na marginal, tem fôlego para ir muito mais, também me peguei a estradinha, ele não me decepcionou nesse ponto. O câmbio é de 6 marchas, agora. Aí é que entra a questão da decepção ou não. O Equinox 2.0 é um baita carro em termos de potência, você está falando de um carro de 262 cavalos, um câmbio de 9 marchas. Então, realmente, ele traz, sim, um diferencial em subfamiliar. É uma potência aí de SUV alemão, né? Você não está acostumado a ver quase 300 cavalos. Se você for aí um papai ou uma mamãe de família mais acelerado, já pensa aí em fazer um remap no seu Equinox, você pode ser de 300 cavalos? Já pensou? Realmente, é um carro que tem um diferencial de tocada muito legal, o 2.0. Então, a diferença de preços entre eles é pequena. A diferença era de 8 mil reais para 90 cavalos. São os cavalos mais baratos do mercado que você vai comprar. Porque você sairia dos 172 cavalos dessa versão 1.5 para 262 cavalos da versão 2.0 turbo. Então, olha esse aí, deve estar com 2.0 turbo. Você viu a velocidade que ele passou? Então, realmente, faz bastante diferença ter 90 cavalos a mais num carro. Eu gosto bastante. Então, seria a minha opção se eu fosse nessa faixa de 150, 160 mil reais. Certo? Então, eu iria ou de Equinox LT ou Midnight, que o Midnight eu acho bem bacana. Ou se fosse para ter o mais equipado com todos os recursos aqui na casa de 150, 160 mil reais, eu iria já no topo de linha com o motorzão 2.0. E, de fato, é muito divertido falar em 262 cavalos. Mas você não pode esquecer que essa cavalaria a mais, claro, cobra aí o seu preço na hora de abastecer. De acordo com a Chevrolet, esta versão aqui 1.5, ela é 8,3% mais econômica do que a versão 2.0 turbo. Os números aí são 11.7 na estrada e 9.5 na cidade para este carro aqui. Eu saí lá de casa, ó, dei uma zeradinha aqui no drômetro parcial, quando já estava mais ou menos no meio do caminho. A gente está fazendo 8.5, não se esqueça que eu dei uma aceleradinha ali para vocês sentirem mais o ronco do motor. Mas se for esse mesmo o consumo, 9.5 na cidade para um carro desse porte, é interessante. Então, você tem que fazer essa equação aí, se para você a potência é, de fato, interessante, em troca de um valor de compra maior e de um consumo maior, ou se para você essa versão mais completona com motor turbo atende muito bem. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Deixem mais uma vez aí o like para esse nosso acelerolê de Equinox. Mas eu digo para vocês que no balanço geral desse carro aqui, foi um carro que me agradou bastante nesses dias que eu tive na cidade. E o principal de um carro, né, galera? Eu acho que o mais legal quando você fica alguns dias é que nada nele te irrita. Eu acho que isso é importante. Não pode ter aquela coisinha, mas isso aqui podia ser mais para cá ou mais para lá. Não existe nada de outro mundo nesse carro. A gente não está falando de um SUV de luxo, mas ele é extremamente funcional. Então, por isso, é um produto muito bem lapidado aí, muito bem feito pelos engenheiros da Chevrolet. E não é à toa que é o Chevrolet mais vendido do mundo. Então, vale uma visita aí na Constitucional se você tiver de olho no canal desse porte. Certo? Tamo junto. Valeu, até a próxima. É o drama do youtuber brasileiro nessa quarentena. A luz apaga. Quantos minutos será que vai dar a luz aí? Acendi a luz. A luz apaga. Mas... Vamos lá.